Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando Desconhecido. Meu nome é Alexandre Chárez e o Ita. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de exploração como vocês tanto gostam. Se a gente conseguir, a gente vai no túnel das aranhas que falaram. Vamos ver se a gente acha, pessoal. É um local bem maneiro que a gente vai estar tentando achar e mostrar para vocês. Mas tudo indica que a gente vai achar, né? Isso aí. Então, pessoal, se vocês estão gostando, já deixa aquele like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Bora para o vídeo. Pessoal, a gente está perto da estação, antiga estação Pena, que é ali em cima. Aí aqui tem um casarão, só que eu não vou mostrar, porque está totalmente fechado, tá? Mas o terreno, como é aberto a visitação, a gente vai mostrar. Quem quiser ver tudo, vai no canal do Ita, que ele filmou a parte de cima lá, as frutinhas, as ruínas, tudo, né, Ita? Não sei se vai sair primeiro, mas... Né? Mesmo assim, vocês vão. Isso aí. É. Vai lá que vocês vão gostar. Isso aí. E convido vocês a estar indo no canal do nosso amigo Charles, do canal. Para seis aventuras em família, galerinha. Pessoal, vai lá que está top. Ele faz vídeo com a esposa, com o filho, né? Acho que com a filha. Eu não sei se já tem os vídeos. Está com a... Tem. Tem. Os vídeos tem. Então, pessoal, ele está começando agora, então tem poucos vídeos ainda. Mas quem puder dar uma ajuda no amigo, a gente vai ficar muito feliz, né, Ita? Isso aí. Isso aí, ajuda sim. Vamos lá, então? O... Porque aqui é de tudo um pouco, né, Mano? De tudo um pouco. Isso aí. E a gente sempre tentando ajudar os... Os amigos aí, né? A gente dá aquela oportunidade... Aquele pequeno empurrãozinho. Oportunidade ou não? Oportunidade todo mundo tem, né? A gente dá aquele... Rapaz, que lugar lindo, hein? É. Muito bonito mesmo. Nossa senhora. Cara, muito bonito mesmo. Ô. Eu moraria aqui. Rapaz, mas eu acho muito longe. Quer pensar? Você tem que agora comprar alguma coisa? É. É, você tem que fazer compra aqui por uns dois meses, né? Isso aí. Ou tem uma boa de uma picape, uma moto boa. Né? É. Rapaz, a sola do meu pé... Tá queimando igual fogo. A minha também. Tá, também? Tá. Ficou admirado aquele casarão. Acho que foi por aquelas pedras. É, né? Ficou admirado aquele casarão fechado ali. Ó. O caseiro não ficaria. Foi por aquelas pedras. Foi, né? Vai se folando o pé pra lá e pra cá. Só manter limpo. Aí, ó. A costela de adão como é que subiu na árvore. Coisa linda que fica. Rapaz, é mesmo, hein? Top demais, né? Muito lindo. Aqui atrás também tudo com a costela de adão, ó. Olha só. Aí, galera. Dá um tchauzinho pra câmera. Tem que dar a volta por lá, tá? Achou o quê? É o que é isso? Não dá pra ver, não. Uma foice? Aí, que top. Pessoal, quem não conhece, Adriano Detectorismo da Serra. Daí a pouco ele vai aparecer aí. Pessoal, o link tá todos eles na descrição do vídeo. Eu tô vendo que tem gente que não tá conseguindo acessar. Gente, é só clicar no título do vídeo. Que vai descer uma aba. E ali vai ter todos os links de todos os canais. Quando eles fizerem comentário, vai no comentário. É, mas geralmente vocês não comentam, né? Aí vai ficar ruim deles achar vocês lá. É, tem que comentar. Aí não, eu tava comentando um tempo direto. Não tô dando conta não, cara. É, né? Fica que não dá conta. Eu te dou razão quando você fala que às vezes é brabo. É, tem vezes que é complicado. Será que é aqui mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você tem certeza? Eu acho que sim. Então tá bom. Escutaram, né? Pessoal, o Charles e o Ito garantiram. É, agora pelo menos dúvidas. Eu acho que você me deixou em dúvida. Mas deve ser sim, né? Pelo que falaram, né? Ali em cima tem uma ruínazinha. Tu mostrou aquela ruína, no Ito? Não. Não, as avencas. Tem uma escrita que pede. Mostra as avencas aí. Olha, pessoal. Que bonitinho. Tu conhece, ô Charles? Não. Olha como é que parece que tá a linha invernizada. Olha só. É pretinho, tá vendo? Isso aqui é um santo remédio. Tem que ter a piscina, tipo uma piscina e o buraco. Olha lá o buraco, Túlio. Já achou? Já. Agora eu quero ver quem vai ser o brabo pra ir lá dentro comigo. O Ito tem que ser o primeiro a entrar, né? É, pra poder dar exemplo, né? Ele tem até primeiro. Viu? Espera exemplo meu que não siga lá dentro. É, né? Vamos ver quem vai ter coragem. Eu não vou mentir pra você, não. Eu não entro, não. Entra, não? Não. Vou ficar de guarda aqui na porta. Não, você tem que entrar de novo. Aí, pessoal. Aqui é a piscina. Olha as pendinhas que estão dando por lá. Mas eu vou levar a lanterna. Eu vou levar a lanterna. Pra chegar e não chegar a lanterna. Olha, se eu correr, vou parar cá dentro. Olha lá, pessoal. Quem tem coragem de entrar lá dentro? É, o túnel das aranhas, hein? O Ito, segura pra mim sem botar o dedão. Não vou mentir pra você, não, meu irmão. Acho que eu vou aguardar vocês aqui, tá? Mas vou junto, rapaz. Vou ficar de segurança. Não. O senhor, quando eu te peço, se for você cuidar pra mim, eu fico olhando pra ver o dedão. Não, não tá, não. Agora eu peguei o macete. É, Ito. Toma aqui. Aí. Não, irmãozinho. Não faz isso comigo. Tem duas maternas. Viu? Ele guarda você, ó. Vai ficar aqui na porta vigiando vocês, tá? Não, mas eu sei que quando descer na frente você tem mais experiência que eu. É, porque você tá de bota, ué. Os inscritos sabem que você tem mais experiência que eu. Vou pensar. Deixa ele pegar o telefone que eu vou pensar. É porque você tá de bota, ué. Eu vou deixar a mochila aqui, vamos deixar, tá? Bom. Grava caderno aí. Já que o Ito quer esperar, pode esperar, irmão. Não pode esforçar nada, não. Não, eu vou tentar. Eu vou tentar. Vai eu, tá? Não, eu vou tentar. Calma. Rapaz. Mas Chá vai também, né? Tática ali, ó. Tá? Pessoal, se vocês estão gostando, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal. E se possível, compartilhando suas redes sociais, de sua forma, se você não tá. Nos ajudando. E esse vídeo é patrocinado pelo Horto das Suculentas, Lunar de Doutor dos Óculos e Agrofete Muri, Agrofete Estuquil. Muito obrigado. Show. Propaganda feita. Charles, se precisar de comprar bota, coisa pra elétrica lá, tá? Vão dar força lá no irmão lá. E se for comprar planta, fruteira, flores, suculentas, o Horto das Suculentas. E se você tiver um problema no seu óculos, levar pro... Isso aí, isso aí. Levar pra quem? Um narco. Um marco. Marcos, isso aí. Você ia lembrar. Bom, dá licença. Rapaz, olha que frio. Que vem daqui. Um, um. Ah, não dá pra ir, não. Rapaz, ele vai indo direto lá. É, ué, nós vamos lá, ué. Rapaz, tô com medo. Quer alguém aí? Ele, 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 ele. Viu? Galera. Que frio aqui dentro, mano. Rapaz, dá medo, hein? Dá. Não dá? Não dá. Olha que toque, pessoal. Que maneiro, cara. Maneiro? É um mocego, hein, mano. Não é mocego, não? Olha a aranha. Olha o tamanho da aranha. Ah, não foi, não, mano. Olha ali, Charles. Olha ali, mano. Ah, cara, mano. Tem duas. Olha, por isso que eu te falei. Olha aqui, tem duas. Isso, olha o tamanho. Ah, não foi, não. Pô, o Ita deu um grito, senhor. Foi a aranha que pulou ali, hein, Charles? Ali é perereca. Pode, Charles? Ah. Foi a aranha que pulou. Foi. Ah, não foi, não. Rapaz, tem muita aranha. Não vou, não. Olha ali o sapo. Caraca, dá até nervoso pro lado, cara. Não vou, né, irmão? Olha o tamanho daquelas aranha ali, Charles. Boa graça. Olha. Caraca, mano. É muita aranha, cara. Não dá pra ir mesmo, não. Não dá pra ir mais, não. Olha essas aranhas pretas aqui. Pessoal, deixa eu tentar dar um zoom. Ah, tá descocado. Não, mas, senhor, senhor, você tá pegando lá. Para aí, bora, tá aí. Olha isso. E o pôr, vai indo direto? Vai. Vai, vamos voltar. Marigoso lá. Tá muito perigoso. Não, se tivesse com a bruta... Não, isso que o pôr, ele foi um cheiro, não. Isso sei lá, cara. Passou o nosso pôr. Passou o troço, você não tem um ombro? Não foi a ventona, gente, não. Pô, cara, mas a aranha não voa, cara. Acuna, não. Não, troço aqui o ombro, você não viu, não? Eu vi. Eu vi do maluco, não. Eu vou na câmera, Charles. Rapaz, acho que sim. Troço o buro, ombro lá. Passou, passou, viu. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui um minuto. Eu vou dar uma pausa um minuto aqui, para poder tirar umas fotos aqui, tá bom? Bom, pessoal, já tiramos as fotos aqui para fazer capa, para tudo. A gente não vai continuar, né, Weta? Isso aí. Né, Charles? É. Porque aquelas aranhas ali, no vídeo, elas são pequenininhas, mas aqui... É. Enorme. Enorme. Ela dá... Pessoal, sem brincadeira nenhuma. Ela é tamanho na mão, né? É. É. De uma pessoa média. E teve uma que pulou ali, rapaz. Elas estão pulando. Aí, para pular em cima da gente... A gente é. Chega a dar arrepio, né? Não vale a pena investir, não. Vão descer? Vão. Mas olha só, pessoal, que doideira, hein? Quem tem coragem? O John que tem medo de aranha, hein, ô, Charles? Ele não entra ali, não. E se o John tivesse aí, rapaz... Eu não tenho medo de aranha, mas essa aranha grandona eu tenho. Olha, se o John tivesse ali, cara... Rapaz, hoje teve aranha, teve cobra, teve aquele bicho do ovo azul. Top demais, hein? É mesmo. Pera aí. Hoje foi o dia das bichas... Grava um bocadinho, grava um bocadinho. Seu dedão, seu dedão. Seu dedão. Hoje foi o dia da pra esse bicho mesmo. Puxa, oi. O Charles deu sorte. Foi legal. Ele não costuma ter assim, não. Não costuma nada? E lembrando que a gente está na metade do caminho. É, não sei o que, né? Vamos ver se ela já está rapaziada? Bom. Pessoal, eu vou gravar mais um pedacinho, tá? Para o vídeo. Para vocês irem vendo aí. Vai que a gente dá uma sorte de achar mais alguma coisa. Não é? Rapaz, olha como é que tem trançagem dentro da piscina. Muita coisa. É bom para o dente, cara. É? Vocês quando estão com o dente inflamado, que tem banho, que isso aí eu fico bonzinho. Para de doer e tudo. Pessoal, trançagem é isso aqui, ó. Essa plantinha aqui, ó. Dá esse pendãozinho trançado aqui, deve ser por isso que é o nome. Essa folhinha aqui. Muita aranha, velho. Doideira, hein? Mas aquilo que voou lá, não é meu seu, senão está ali um monte consigo. Estaria lá. Rapaz, não sei, cara. Depois você vê na câmera, mano. É. Eu vou ver. Dá até nervoso. Tem nem uma aranha agarrada no cara, não. Dá até nervoso. Eu acho que você ficou com... Com traumazinho da aranha. É. Está doido, cara. Faz. Pô, o Ita me dá um grito lá dentro que eu falo que é um infarto. Trouxe virou a laranha. Rapaz, mas o Ita me assustou, hein. Trouxe virou a laranha. Eu pensei, vai pular lá dentro da piscina, cara. Já, quase. Quase que eu corri, né? Quase que eu ia vir pra rapaz. Eu pensei, vai pular lá dentro da piscina. Rapaz, é uns homens bravos demais, não é? Aí o pessoal aqui nos comentários fala, mas vocês são corajosos demais. Eu acho que não são muito, não, hein. Tô com sismo e tem a aranha agarrada. Molhou o pé, não, Charles? Não, eu molhei só um pouco. Molhou um pouquinho só. Por dentro? É, só um pouquinho. Hum. Mas valeu, né? Pô, valeu muito. Valeu muito. Rapaz, que bebeira, mano. Eu falei pra rapaziada vir aí pra eles aparecerem um cadinho aí no vídeo. Não veio, não. Mando Belim. Mando Belim tá com a gente, pessoal. Eu vou ver se eu acho eles, mostrar eles um pouquinho. Nem que for no final do vídeo, eles vão aparecer. Né? Cara, mas esse túnel ali é muito top. É, sinistro, hein. Sinistro, sim. Por isso que o nome deve ser túnel dos aranhos, agora eu sei porquê. Mas eu acho muito boa não é aranha, mano. Não é. Será que é um morcego, cê acha? Papai, mas também não tô achando que nem morcego, porque eu teria que ter mais. Só vi um do ano. Tem a mil caramba. E morcego gosta mais de lugar mais seco, né? Mais seco. Isso que eu tava postando ali. Não posto no seco. Né? Pessoal, muita costela de adão. Você tem que ir devastando ela, tá vendo? Sim, senhor. Eu vou dar um pequeno corte aqui até chegar na rapaziada ali pra mostrar eles um pouquinho, né? O Mano Belim, o Mano Adriano. Aí, pessoal, achei os dois aí, ó. Os dois elementos que sumiu. Ali é o Mano Belim. Eu tava dando uma força ainda ali pra ficar. É, Mano Belim, que o pessoal tava com saudade de você no início do vídeo que você não tava, ó. Aí tá o Mano Belim. Como é que é a propaganda? Ah, é. Isso aí, ó. Cansado, tô cansado. Faz a propaganda no seu canal, então. Pra vocês irem lá, visitar meu canal, Adriano Detectorismo da Serra. Tem bastante conteúdo lá. Espero que vocês gostem lá. Pessoal, ó, e vou falar uma coisa que não é puxa saco, não. O cara é feira, velho. Que ele acha mesmo, né, Mano Belim? Né, Uito? Eu sou estimulista e eu trabalho cego. Né? Eu tava junto pra ele filmando. Sério e honesto, né? Ali. Pode mostrar ou deixa surpresa? Pode mostrar. Aqui, pessoal, olha. Achou. Uma foice antiguíssima. Um pedaço do cabo aqui ainda. É. E mais umas coisas. Eu não vou mostrar muito não, Adriano. Senão... Senão depois, né? Né? Pessoal, vai lá que o cara é fera e acha mesmo, hein? Ô, Uita. Vou roubar seu bordão e vou oferecer a flores das escritas, hein? Pode ficar à vontade. Pessoal, o Uita que inventou a flores das escritas. Mas eu gostei tanto que eu vou oferecer uma pra vocês. Né, Charles? Isso aí. Olha ali que flor bonita. É. Linda, né? Uhum. Aqui, pessoal. A flores das escritas, hein? Ó. Isso aqui... Como é que é o nome dela agora? Como é que eu vou lembrar? É... Hebisco. Essa aqui é dobrada, ó. Hebiscos híbridos o nome. Linda, né? Pra vocês, ó. Olha o tamanho dessa aqui. Que coisa mais linda, pessoal. Linda demais, né? Bom, pessoal. O que aconteceu? Ah, eu acho que eu quase peguei, hein? Eu acho que você pegou. Tá doido. Você pegou, tem que ter replay. Barulhinha. Eu não estava olhando sem gravar, mas a gente não... Faz a propaganda sobre a canal. Só eu não vou olhar, tá, pessoal? Não é coisa não. É, só estava olhando só. Em busca de lugares abandonados, cai pra dentro aí, dá aquela força lá. Tamo junto. Obrigado pelos comentários de cada um de vocês. Desculpa se às vezes eu não consigo responder, mas sempre olho os comentários e dou um joinha no coração pra vocês. Isso aí. Pessoal, vou estar virando a câmera aqui agora, então. Estou sem graça. Você caiu deitado ali. Rapaz, eu acho que não. Acho que eu que eu olhei. Se você tiver pegado, ficou maneiro. Se pegou qualquer coisa, eu dou um replay pra ficar melhor, né? É, aí que fica legal. Tem que ter um replay. Né, Belém? Eu vou virar a câmera aqui. E aí, pessoal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais. E, dessa forma, vocês vão estar nos ajudando. Alguém quer falar algo mais? Só agradecimento a todos os inscritos. Isso mesmo. Agradecimento também, galera. Então, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.